O último final de semana, regado com muito sol e temperaturas agradáveis, levou milhares de visitantes à Feira da Loucura por Sapatos, em Novo Hamburgo. O movimento foi intenso nos pavilhões da FENAC durante o feriado de emancipação do município, no sábado, dia 5 e durante todo o domingo. Com mais de 200 estandes comercializando sapatos femininos, masculinos, infantis e esportivos, além de acessórios de uma infinidade de outros artigos, o evento segue aberto até o dia 13, diariamente, das 10 às 21 horas. Durante os dias de semana, haverá o sorteio diário de um vale-compras entre segunda e sexta-feira, no valor de mil reais a serem gastos no próprio evento. O presidente da FENAC comentou sobre a feira, sobre o público que frequentou e ainda vai frequentar a feira, já que a FENAC recebeu muitos visitantes da Serra neste final de semana. Ele falou também sobre o baile dos vovôs, que ocorrerá dia 8, terça-tarde. Olha, tivemos um público em três dias de 30 mil visitantes, é um número bem significativo, muito comprador, principalmente no sábado, foi um público que veio para comprar. Domingo mescla um pouco, só que vem mais famílias, mas arrancamos bem, bom sinal de que nós teremos um belo evento. Vem muita gente de fora? Olha, o final de semana foi muita gente de fora, inclusive da Serra Gaúcha, da Grande Porto Alegre. Aqui em Novo Hamburgo, como tinha o feriado, as pessoas também deram uma saída. E nós tivemos muitos eventos em Novo Hamburgo, nós tivemos o show na sexta-feira, que reuniu 25 mil pessoas. Tivemos na Fevale também o show da Bete Carvalho, tivemos o show do Leonardo no domingo, sábado de noite também teve shows. Se somarmos esses públicos aí, o Lua Santana na sexta, na ginástica. Então, isso tudo também acaba as pessoas tendo várias opções. A cidade, assim, estava em polvorosa e no bom sentido, com várias opções. Então, a gente espera que esse público aí que saiu, esse público que foi nesses eventos, ele, a partir de hoje, então, comece também a visitar o nosso evento. E durante a semana, para quem quiser visitar, é um pouco mais tranquilo a feira? Como é que funciona? Com certeza, vocês foram testemunhas no final de semana, os corredores lotados, que bom. Mas, de segunda a sexta, inclusive, a gente tem esse sorteio de mil reais em compras. Todo mundo que vem na segunda, deposita na urna o cupom e no final do dia, sorteio de mil reais em compras. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já é para incentivar a vinda no dia de semana, que pode ter mais tranquilidade, a vendedora está mais disponível. Então, são vários ingredientes aí que fazem com que a gente reforce esse pedido para o dia de semana. E a respeito do baile dos vovôs que vai acontecer terça à tarde, como vai funcionar? Olha, isso é um baile que a gente faz da idade de ouro, que a gente está chamando. Vêm grupos aí de Caxias, tem cinco grupos confirmados. Os grupos de Novo Hamburgo estão confirmados, de várias cidades, às vezes até lá de Bagé, de Rio Grande, de Porto Alegre. E a gente faz sempre na quinta-feira, no evento de setembro. E agora a gente está fazendo na terça, porque tem grupos que na quinta não podem. Então, a gente fez na terça para oportunizar outros grupos que não têm condições de vir na quinta. Há alguma programação diferenciada para essa semana? Nós vamos ter uma palestra sobre o mercado de luxo na quarta-feira. Até quero aproveitar os telespectadores e convidar, às 17 horas, Cláudio Prado, que é um expert do centro do país, a fazer uma palestra sobre o mercado de luxo, como atingir. Isso é direcionado para os lojistas, para empresários da cidade, de buscar novos mercados para os seus produtos. Então, a FENAC está proporcionando isso durante a feira também.